Oi, tudo bem? Bom, meu nome é Robson Francisco e do Pomar na Laje. Bom, dando continuidade aos vídeos, essa agora, essa vez vai ser a vez da nectarina, né? Como germinar a nectarina pela semente. Eu já adiantei boa parte do processo, mas eu consegui abrir essa... Deixa eu ver se tá filmando, tá. Essa nectarina, a semente dela, essa castanha, ela é bastante rígida, bastante dura. Então, pra você abrir, você pode martelar um pouquinho os dois lados, a lateral dele, que ela vai quebrar. Aí, com cuidado, você consegue tirar. Eu usei essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta de poda, que é um alicate bastante forte. Então, eu pressionei ela aqui ao meio e apertei. Aí, eu consegui abrir. Pra minha surpresa, eu tive duas sementes. Uma que ela já tá praticamente germinando, né? E a outra que tá intacta ainda. Isso aqui não é corte. Eu acredito que ela deva estar germinando. Se for o caso, eu já vou ter um sucesso aí. Vou ter menos tempo com ela na geladeira. Veja que o corte foi certinho, tá vendo? Isso é importante pra que não venha machucar. Você retira ela da castanha. A espessura da castanha é bastante grossa. Você vai fazer uma caminha pra ela, com papel toalha, ou papel higiênico, ou papel que você possa estar utilizando pra que ele também absorva um pouquinho de umidade. O que é que você vai fazer? Vai escolher um recipiente plástico, do qual você vai deixar ele na geladeira por três semanas. No fundo da geladeira. Então, você pode pegar já. Essa sementa aqui, ela já tá um pouquinho seca. Tá um pouquinho desidratada, mas eu acredito que ela vai funcionar. Vem, coloca aqui na caminha. Pega outro. Eu chamo de edredom. Já que tem a cama, tem que ter um edredom. Porque ele vai ficar aqui, em torno de nove a quatro graus, na geladeira. Dá uma leve borrifada. Eu vou usar esse equipamento aqui, esse borrifador. No... Na parte que fica pulverizando, tá? Tirei um pouquinho, já é o suficiente. Pra que ele possa umedecer todo o papel. Então, deixa eu ver se tá pegando aqui. Pronto. Desculpe se não estiver filmando corretamente, porque eu tô utilizando o celular aqui. Tá bom? Eu vou analisar esse vídeo depois. Se caso tiver algum erro, eu faço um novo vídeo. É obrigado por assistir até aqui. Então, aguarde aí a germinação dela. Assim que germinar, eu farei um novo vídeo. Tá certo? Se inscreva e curta no canal. Isso é muito importante e vai me incentivar também a fazer novos vídeos. Tchau!